É hora de ir lá. Boa tarde. Vamos a seguir. Não está do Mami. Mami? Mami desaparece. Como está no princípio? Ok. Ah, está listo. Ah, está listo. Ah, está listo. Ahí para tomar el barco y poder navegar arriba de los tiburones. Ah, está listo. Ah, está listo. Ah, está listo. Siete dólares. Bueno, siete mil euros. Una persona. Ah, está listo. Una hora y cuarenta. Vamos a bajar. Ah, está listo. Ah, está listo. Ah, está listo. Ah, está listo. Vamos a bajar. Más abajo todavía. Más abajo del mar. Ah, está listo. Ah, está listo. Vamos a bajar. Ah, está listo. Vamos. Ah, está listo. Vamos a bajar. Aqui diz, a 20 metros, aqui diz, a 20 metros, aqui diz, a 20 metros abaixo do mar estamos aqui é tudo florescente, tudo florescente o florescente? o florescente? sim, alguns usam muito o naranja, florescente, rosado, verde, amarillo miren tudo florescente, estamos todos de color wow, olha esses bichos florescente sim, os bondegui, devem ser parecidos são parecidos os bondegui não sei parece, não? pode ser a isopoder a isopoder a isopoder sim, deve ser aqui se come tudo que nada tudo que nada se come aqui olha essas olha essas são de cores são de cores bom, são de cores porque tem luz olha essas olha as minhas olha as minhas eu veni muitas vezes ao aquário e cada vez que vengo, eu desfruto não me aburro são hermosas eu veni muitas vezes e sempre eu desfruto linda 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 o que é? Como é que te chama? Muno, Muno Muno, pulpo, Muno O coreano é Muno Ah, já me vou esquecer O pulpo O pulpo Aqui, olha O pulpo O pulpo Se transforma, mira Parece que se transforma En distintas formas Muno Estamos mirando El pulpo El pulpo Mira, estas son las rayas Mira que lindas que son Las mantarrayas El Mira la carita que bella Es hermoso Tiene una carita sangriente Mira, mira, mira Parece que se ríe Ay, si Son hermosas Las mantarrayas Ahí viene, mira Está en la cara Si Cuando suben Cuando suben Ahí viene, mira Pues No, no 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 Ok No No O que é isso aí, peor? Eu vou fazer uma foto. Aí, aí. Míram-me. Estes são peças. Olha que incrível esses peças. Sim. Míram-me. Vou mostrar outra vez desde aqui. Vocês não viram? Estas não sei o que são. Estão tão quietos aí. Ai, cabalos de mar. Cabalos de mar. Olha a cabalos de mar. tiburões e as tortugas gigantes miren, aí vem um tiburão um sano ali vem o outro tiburão miren, aí vem o tiburão aí vem esse, miren esse também é um tiburão ah, 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 ah ah, ah, ah 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 Eu gostei. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.